Olá a todos e atendendo aqui a nossa expectativa, a fundação Blender.org acaba de lançar, foi lançado ontem à noite, dia 37, a versão oficial do Blender 3D 2.80. Com isso aqui nós já temos o arquivo instalável para nós disfrutarmos dos recursos que esse programa multiplataforma gráfica nos permite aqui trabalhar junto ao computador. Para quem não conhece ainda, pessoal, trata-se de uma multiplataforma gráfica que vai permitir a gente abrir um leque de opções e elaborar projetos incríveis na área do nosso equipamento. Ele é gratuito e pode ser usado sem ônibus nenhum. Para baixá-lo é só entrar aqui no site www.blender.org, aqui vocês vão ser levados à página principal. No caso como eu estou utilizando aqui o Google Chrome, se eu quiser traduzir essa página, eu posso encostar o cursor na parte superior e utilizar a opção de tradução para o português. Caso você tenha um outro navegador, interessante que vocês saibam como fazer esse processo de tradução. E aqui na página principal, vocês vão ver que nós temos aqui o liquidificador, que é o Blender, na verdade, feito por você, e a informação do link de acesso ao programa. É só clicar nesse link azul, vocês vão ser levados para uma página seguinte, e nessa página vai aparecer um link verde, que é justamente o download para a gente realizar aí do programa. Aqui vai estar a informação referente ao seu equipamento e vocês vão baixar a versão de acordo aí com a sua necessidade. Caso você não tenha essa informação, basta vocês clicarem aqui nessa opção, e vocês vão ser levados aqui a uma página que vai ser permitido vocês baixarem a versão de acordo com o seu sistema, aqui pode ser o Windows de 64, o 32 bits, o Mac, ou pode ser o Linux. Então, para baixar o programa, vocês clicam aqui, vocês vão ver no canto inferior esquerdo do equipamento, sendo baixado, e aqui após ele ser baixado, basta vocês entrarem na pasta onde o programa foi baixado, e vocês vão ter o arquivo de execução, no caso como é o Windows, eu vou instalá-lo aqui no meu equipamento para mostrar a vocês como é simples e prático a sua instalação. Então, eu vou selecionar essa opção, vou mandar instalar, e vamos aguardar aqui alguns segundos até aparecer a página principal, está aqui a página de acesso, vamos clicar em Next, vai aparecer essas informações, nós vamos clicar em I Accept, eu aceito os termos, aqui vocês podem manter a pasta que o Blader vai ter como padrão, ou se quiserem, vocês podem selecionar uma pasta qualquer clicando nessa opção Browse, para definir um outro diretório aí de instalação do programa. Eu vou manter de acordo com o que o programa exige, e vou clicar em Next, vou clicar na opção Install, demora um pouquinho, vamos aguardar, e já tendo detectado a configuração do equipamento, para ver se está aí de acordo com as exigências, ele começa a fazer a instalação aqui dos seus arquivos. Vamos aguardar. Nesse processo, ele vai desinstalar uma versão anterior que você tem, a relativa ao Blender 3D, e vai instalar essa nova versão aqui, para nós trabalharmos de forma adequada. É o que ele está fazendo agora, removendo os arquivos da versão antiga, que era a 279B, e passa a utilizar a versão 2.80, como a versão do qual nós utilizaremos para a nossa finalidade. Pronto, pessoal, e aqui a finalização da instalação, vamos dar um Finish aqui, vamos fechar essa janela. Eu queria mostrar a vocês aqui, que quando nós baixamos esse arquivo, ele trouxe nada a menos aqui para o Windows, um arquivo com um total em torno de uns 83.1 megabytes, bem inferior àquelas versões experimentais que nós tivemos oportunamente, como baixar aqui junto ao site. Então, ela é bem mais leve em termos de espaço, e para nós usufruirmos aí do programa, vocês vão perceber que aqui na área de trabalho, já vai ter o ícone, que é relativo aqui à execução do programa. Basta nós clicarmos duas vezes sobre o mesmo, vamos aguardar o programa abrir, e aqui nós vamos ter a página de acesso inicial ao programa. E está aí a nossa tela de apresentação definitiva da versão oficial, já lançada aí, sem muito estardalhaço, pela fundação Blender.org. Vocês podem aproveitar o programa já na sua forma oficial, para utilizar os principais recursos que ele dispõe para a nossa criatividade. Peço a vocês que se inscrevam junto ao canal, tem uma diversidade de tutoriais interessantes, para que vocês possam dar os passos iniciais relativos ao Blender 3D. Até o próximo tutorial, forte abraço!